Este lugar está abençoado Este lugar está cheio de glória E sempre com a vitória Se envolta o mistério Este lugar está abençoado E está cheio de glória E sempre com a vitória Este lugar está abençoado E está cheio de glória E sempre com a vitória E sempre com a vitória Este lugar está abençoado E está cheio de glória E sempre com a vitória Este lugar está abençoado E está cheio de glória E sempre com a vitória A vitória Este lugar está abençoado E está cheio de glória E sempre com a vitória Este lugar está abençoado E está cheio de glória E sempre com a vitória 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 Legenda Adriana Zanotto